Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. 23 de outubro é o dia do aviador e dia da Força Aérea Brasileira. Em Brasília, a data foi comemorada com a participação do presidente Michel Temer e a apresentação do novo avião da FAB, o KC-390. Matheus Ramalho é cadete aviador da Força Aérea Brasileira. Seu pai e irmão também fazem parte da FAB. E seu sonho de criança se tornou realidade há dois anos, quando ele entrou para a escola preparatória de cadetes do ar, a EPICAR. Desde pequeno, sou fascinado por aviação, sempre ia visitar eles nas bases e tal. Então, acompanhava, via de perto as aeronaves. No dia em que se relembra o primeiro voo do 14 Bis na França, em 1906, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. Em Brasília, as homenagens foram na base aérea. No céu, um espetáculo da Esquadrilha da Fumaça. No chão, a imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico, que é a mais importante condecoração da FAB. Em todo o país e até no exterior, 505 pessoas foram agraciadas. São civis e militares que se destacaram no exercício de sua profissão ou pelo serviço prestado ao país. No discurso, o comandante da Aeronáutica destacou a importância dos aviadores. O aviador é convicto de que o produto e seu esforço é muito maior do que ele próprio. Suas asas levam à segurança e à defesa da nação, levam ao alívio e ao resgate, e conduzem o suprimento para abastecer as mais diversas necessidades. Já são 112 anos desde que Santos Dumont deu o primeiro passo para a aviação mundial. De lá para cá, muito já se avançou. O KC-390, apresentado hoje em Brasília, é a última inovação brasileira. O avião multimissão é o maior já produzido na América Latina e foi desenvolvido pela Embraer para atender às necessidades da FAB. Ele pode transportar até 26 toneladas e opera em pistas danificadas ou até mesmo não pavimentadas. Além de cumprir todas aquelas missões que já foram definidas, de transporte de carga, transporte de tropa, transporte de equipamento, abastecimento de voo, ela tem uma economia muito maior pela sua qualidade e uma performance superior ao que ela sucede. O presidente Michel Temer participou da cerimônia da Força Aérea Brasileira. Ele também conheceu de perto o avião KC-390. No Twitter, Michel Temer cumprimentou os membros da Força Aérea Brasileira. A quem chamou de incansáveis defensores da pátria e da soberania, bem como do desenvolvimento científico e tecnológico e do bem-estar dos brasileiros. FIRA BRASIL Professores e gestores educacionais envolvidos na escolha das obras literárias que serão levadas para a sala de aula. Essa é a primeira vez que os educadores poderão escolher os títulos que serão enviados às escolas pelo Ministério da Educação. O período de seleção vai até 31 de outubro. Ele tem apenas 11 anos e paixão pela leitura. O que eu gosto de fazer é me divertir lendo e ler Monteiro Lobato, sentido pica-pau amarelo. A professora do ensino fundamental dessa escola pública em Brasília, onde o Lucas estuda, sabe o quanto a leitura nesta fase de aprendizagem é importante para a formação do aluno. Quando a gente traz um contexto de leitura de livros, em que a gente, por exemplo, trabalha bullying, então a gente tem essa facilidade de trazer realidades em personagens que se tornam reais para as crianças. Então, quando a gente conhece o nosso estudante, nós conhecemos a realidade dele, a literatura facilita, é um meio facilitador da aprendizagem. Todos os anos, as escolas públicas recebem os livros literários que são usados em sala de aula. A novidade para o próximo ano letivo é que os professores, diretores e os próprios alunos vão poder escolher os livros que querem receber. Uma iniciativa inédita do Ministério da Educação. É a primeira vez que as obras literárias estão no âmbito do PNLD, e isso é importante porque o PNLD já é um programa com mais de 80 anos, um programa que distribui material didático de forma regular às escolas, então as obras literárias entram também nessa regularidade. Elas vão chegar para a escola com mais regularidade. São mais de 700 títulos para a educação infantil e os ensinos fundamental e médio disponíveis para a escolha de alunos e professores. Cada escola vai poder selecionar de 20 a 50 livros, dependendo da etapa do ensino. Todos fazem parte do Programa Nacional do Livro e do Material Didático oferecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A escolha dos livros de literaturas do PNLD, ela é feita por meio do guia digital do PNLD, que as professores, aliás, toda a sociedade pode ter acesso a esse guia, que tem 737 obras que foram aprovadas após uma avaliação pedagógica, e lá os professores das escolas, elas acessam informações sobre as obras literárias, título, autoria, editora, número de páginas, ano da edição e uma resenha que foi feita por especialistas. Para a diretora da escola do Lucas, a iniciativa vai ajudar a melhorar a qualidade do ensino. Ninguém melhor do que nós para saber a realidade da escola. Então, o que nós estamos selecionando? Tudo o que tem a ver com o projeto. O que eu acredito é mais um degrau para a busca de uma educação de qualidade. E para ajudar na escolha dos livros, o FNDE publicou em seu portal eletrônico o guia digital com as resenhas e todos os dados das obras. As escolas públicas que participam do processo têm até o dia 31 deste mês para escolher os livros literários que serão usados no próximo ano. Foi reaberto hoje aqui em Brasília o centro integrado que reúne diversas esferas de governo em apoio à justiça eleitoral. A meta é garantir tranquilidade para a realização do segundo turno das eleições. O centro é responsável por investigar crimes eleitorais como a boca de urna e a compra de votos. Assim como ocorreu no primeiro turno, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 vai dar apoio à justiça eleitoral para agilizar as investigações de crimes relacionados ao pleito deste ano. O objetivo é garantir uma votação tranquila, como ocorreu em 7 de outubro. Nós estamos prontos a responder a qualquer demanda que nos seja requisitada por parte da justiça eleitoral. E tem a Polícia Federal, tecnologia, recursos humanos. São mais de 3.500 agentes, técnicos, peritos e delegados envolvidos nessa operação. E não tenham dúvida, nós temos condições de responder a qualquer demanda que seja necessário para assegurar a tranquilidade e o respeito à vontade do povo brasileiro. Até a noite do próximo domingo, dia 28, esta sala que fica nas dependências da Polícia Federal em Brasília será o centro de investigação de crimes como boca de urna e propaganda ilegal. São 14 órgãos compartilhando informações em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Esperamos desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, contribuindo assim, ministro, com o processo democrático eleitoral, com a justiça eleitoral e, especialmente, com a sociedade brasileira. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, lembrou que todo o cidadão tem o dever de denunciar crimes eleitorais e garantiu que aqueles que divulgam informações falsas pelas redes sociais serão identificados e poderão ser punidos. Não se deve tentar contra a rigidez e produzir notícias faltas, inclusive através das redes sociais, as chamadas fake news criminosas, porque não há anonimato, não há impunidade na rede social e as penas são pesadas e a Polícia Federal vai chegar àquele ou aquela que tenha cometido esses crimes através da rede social, esteja ele no Brasil ou no exterior. E o ministro Raul Jugma ainda explicou aos jornalistas que esse crime de criar e espalhar notícias falsas pode ser tipificado de diversas formas. São exemplos, ameaça, impedir a atuação dos poderes da República, calúnia e difamação. Todos têm penas que variam de um a seis anos de prisão. Jugma também lembrou que no dia da eleição, todo cidadão pode denunciar diretamente aos mesários e presidente da mesa, caso perceba qualquer irregularidade. Na ocasião, é necessário fazer uma ata sobre a denúncia e o cidadão pode fotografar o documento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre ações e programas do Governo Federal para o nosso WhatsApp. O número é este aqui, é o 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri